A volta de Traoré África, finalização para a esquerda, dois já eliminados, certamente vai sair o branco agora, eliminar o bola branco, depois fazer novamente essa combinação aí, se sair já o Traoré é muita sorte, mas vamos ver, a gente já aperta, se saiu o Bolo Prata, beleza, mas ó, saiu do lado, mas não saiu, é brincadeira, adicionar amêndoas, e agora tirar outra Aorê, que virou 100%, vamos nessa, aqui é novamente África, bom que eu diminuo o número, tá aqui logo o pé esquerdo, E finalização que eu tenho de 4 estrelas, que eu não vou usar, não vou usar mais nada na verdade, tô usando mais nada, tô dispensando tudo, Finalização Traoré voltando para o time, só fazer o que tem mesmo, dá de presente ele para o Leandro, Então, voltando para a Aorê, Então, voltando para a Aorê, De volta ao time, abração a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!